Eu tava indo pra casa, e aí... RJ, Rio de Janeiro. RJ, tava indo pra barra lá na minha casa. Aí eu tava passando assim, tinha uma blitz, não estava mapeado no ex. Aí eu passei, e eles me pararam, né? Eu tava com um shortinho assim, pequenininho. Aí eles... Carteira de motorista e documento do carro. Aí eu dei o documento do carro, tava certinho. E carteira de motorista? Então, moço, não tenho carteira de motorista. E agora? Aí ele foi e falou assim... Então, o que você quer fazer? Eu falei, mas o senhor quer autoridade. Se eu for sugerir o cara... Tá presa! Bora! Sou bono! Aí eu... Ah, o senhor é autoridade, o senhor que sabe, uai. Aí ele... Uai, uai! Só que você achou que ele ia pedir grana, né? Não, achei que ele ia levar meu carro preso. Ah, tá. Porque ele tava meio bravo assim, sabe? Aí eu saí com o shortinho assim, aí ele... O que que você faz? Eu falei, ai, moço, eu sou puta. Aí ele... Ele, sério, mamãe? Sério! Então, vamos conversar aqui. Eu vou lá na sua casa agora. Eu falei, ai, moço, agora? Você vai com a farda lá? O povo vai achar que eu fiz alguma coisa errada? Vai depois. Aí ele foi depois, entendeu? Aí a gente gravou um vídeo, aí eu fui e gravei, olha. Tô aqui, acabei de sair da Blitz, fui solta, ofereci a... Eu tava pro policial, ele vai vir agora, me comer. E aí depois eu soltei o vídeo em seguida. E ele foi? Não tinha a cara do cara, mas aí eu soltei e, tipo, isso... Deu uma bombada, entendeu? Calma, ele... Primeiro, ele deixou eu filmar e, segundo, ele foi realmente pra te comer? Não, ele que filmou, foi, Pov. Ele que filmou? É. Eu falei pra ele, eu falei, nossa, moço, vai dar uma história legal pra caralho no meu Twitter. Melhor o cara sendo assaltado, polícia, 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 vai fazer outra coisa. E ele foi lá. E, tipo, esse vídeo rodou tanto em grupo policial, que, tipo, o meu carro, ele ficou, assim, visado, assim. Eles me paravam, eu tava andando, assim, eles vinham na frente do carro e parava a viatura. Na frente, entendeu? Cê tá brincando. E a polícia tá torcendo pra ter coisa errada, né? Não, eles já fazem... Não tinha carteira? Não tinha carteira, já era o flagrante certo. O cara inventa qualquer coisa, tá sensível, cadê o extintor do carro? Foda-se. Mas cê foi com os outros também? Quebrado o farol. Não, eu comecei a dar um migué, né? Senão, assim, eu entro em prejuízo.